No vídeo de hoje eu vou te mostrar aí quais são as melhores estatísticas que tu pode usar aqui no jogo Tanto pra você usar como espadachim, pra você poder também ser usuário de fruta ou até mesmo se tu quiser ser gã no jogo, tá? Essas estatísticas aqui que eu vou te mostrar tu pode usar tanto pra você poder farmar como também pra você poder fazer pvp Então fica de olho nesse vídeo que eu vou te dar aí o passo a passo de quais são as melhores estatísticas pra você poder usar Desde lá do início do jogo, do primeiro mundo, até mesmo aqui no terceiro E se por acaso esse vídeo te ajudar de alguma forma, já deixa o teu like e compartilha também com algum amigo teu E também não se esquece de se inscrever no canal pra você poder ficar sabendo de tudo aí que vai vir ainda do Blocksfreaks A Update 18 tá pra chegar, mano, logo mais teremos mais novidades E se você não sabe, já saiu aqui o boneco Party Shop que vendia o hack lendário, entre outras coisas também E agora logo mais vai aparecer a nova Update, a Update 18 que com certeza vai trazer novos itens e muita coisa também aqui no jogo Pra você que tá indo no terceiro mundo, tem um personagem aqui que tu reseta os teus status É esse personagem aqui ó, chamado Blockster E esse personagem também tu encontra no segundo mundo, lá na ponte que dá acesso a Green, mano E tu consegue com ele resetar os teus status, tá? Se tu não tem a opção de resetar status usando os códigos, vai ter que fazer isso usando o fragmento do jogo E ele reseta aí tua estatística com 2.500 de fragmento, beleza? Se tu ainda não sabe como é que pega os fragmentos aqui no jogo, vou deixar um vídeo aí na parte de cima Te explicando exatamente as melhores formas de você poder pegar fragmento aqui no Blocksfreaks E depois que você resetou os teus status aí com 2.500 de fragmento Ou caso ainda tu não tenha feito isso, por acaso tu não pegou ainda o level máximo, né? E está em dúvida em aonde vai colocar os teus status aqui no jogo Então fique esperto a partir de agora Conforme você deve saber, existe pelo menos 4 formas pra você poder farmar aqui no jogo Ou até mesmo fazer PvP usando o teu estilo de luta, usando a tua espada Você sendo Gun ou usando a fruta pra você poder fazer isso, tá? A defesa é algo que sempre você precisa colocar Se você observar muito bem aqui ó, na minha distribuição de estatística Eu consegui colocar o level máximo de 2.400 em 3 opções É isso que tu consegue fazer aqui no jogo Se tu distribuir em 4, tu não consegue pegar o level máximo nelas Então por exemplo, eu estou usando aqui agora a fruta leopardo Pra tanto farmar como também fazer PvP Como eu sei que essa fruta leopardo é boa aí quando a minha estatística está em fruta Eu deixo a estatística dela aqui no máximo de fruta Eu deixo aqui a minha defesa no máximo também E o meu soco no máximo Por que é que eu uso aqui a leopardo com a estatística em fruta? Porque a transformação dela eu não consigo mudar pra usar outras coisas, mano Tipo o estilo de luta Ou também a arma e espada Eu não consigo usar com a transformação Então se eu colocasse por exemplo a minha estatística aqui em espada ou em arma Usando a fruta leopardo Eu não conseguiria usar aí o máximo dela Tanto no clique da transformação Como também os ataques dela que dá pra usar bastante Existem também outros tipos de frutas que você precisa colocar aqui na tua estatística em fruta E isso vai te ajudar bastante a tu pegar o potencial delas Uma fruta muito top pra tu poder aí pegar o máximo de potencial dela é a fruta magma E eu te aconselho bastante a colocar a tua estatística também em fruta Caso tu esteja usando ela Se tiver usando também a fruta fênix Pode colocar também a tua estatística em fruta A fruta relâmpago também é uma fruta muito boa aí Pra tu poder deixar a tua estatística em fruta A própria fruta massa também, mano Tu pode colocar a tua estatística em fruta Pra usar também o máximo de potencial dela, beleza? Ah, temos também a fruta venu Que tu pode usar o máximo dela também Quando tu coloca a tua estatística em fruta também E temos outra fruta muito da hora que é a fruta dragon Então deixar essas frutas que eu acabei de falar pra você aqui, ó Com a tua estatística no máximo de fruta Vai ajudar bastante pra tu poder usar aí o máximo de potencial delas, beleza? E se você estiver aí no primeiro mundo Caso tu esteja aí na dúvida de como que coloca a tua estatística aí no primeiro mundo Tu vai ter que decidir exatamente que tipo de personagem tu vai ser, tá, mano? Se vai ser o usuário de espada Se vai ser o usuário de arma e de fruta Já aconselho muito no primeiro mundo a usar a espada pra farm Ou a fruta mesmo pra farm Então vai depender bastante de qual fruta que tu tem E qual a espada que tu tá querendo buscar no jogo Pra tua estatística aí ser mais usada Então pra começo de conversa aí, mano A tua estatística, o que você tem que colocar sempre Na tua defesa, colocar a estatística nela E também no teu soco, que é o teu estilo de luta Sempre é bom tu deixar a estatística nela também É sempre bom tu deixar igual aqui, ó Tanto na defesa como no estilo de luta A quantidade de estatística, tá? Então pode observar que na parte de cima aqui, ó Tá 2.400 na minha defesa E no meu soco também tá 2.400 E o soco aí, o estilo de luta É ele que vai influenciar também bastante na tua energia Pode observar que aqui, ó Quando eu dou o pulo, a minha energia vai acabando Então quanto maior for a tua estatística aqui, ó Em soco, maior também será a tua energia, tá? Quem tá no primeiro mundo aí tem muita dúvida De como que aumenta a energia aqui no jogo Então a única forma de você poder aumentar ainda mais a tua energia É colocando a tua estatística aqui, ó No soco, quanto mais tu coloca Mais energia tu ganha E aí a outra opção tua é decidir, tá, mano? Se tu quiser ser a espada Coloca ao invés de fruta Como tá no meu caso Coloca a tua estatística em espada também E aí tu vai conseguir tirar o máximo de dano possível da espada Tu pode usar alguma fruta como suporte Existe, mano Frutas da hora que tu pode usar como suporte Sem você precisar, por exemplo Colocar pontos de estatística em fruta Tu pode usar ela mesmo Pra poder fazer suporte Uma delas é a própria fruta Buda Tu pode usar ela pra poder farmar Sem precisar deixar aí A tua estatística na fruta Tu pode usar ela como suporte Deixando a tua estatística na espada Na defesa e no soco A outra fruta também muito da hora Que tu pode usar como suporte Que é a própria fruta Light Pra quem tá aí no primeiro mundo Uma fruta muito da hora pra usar como suporte Mesmo tu sendo usuário de espada E tua estatística estiver em espada Se tu estiver usando a fruta Light como suporte Ela vai te dar uma ajuda da hora Tanto pra você produzir como ver Pra outros lugares Como também aí pra poder tirar dano dos NPCs Ao mesmo tempo juntar eles Pra você poder finalizar aí com a tua espada Beleza? Outra fruta também muito da hora Pra suporte é a fruta Dor Mas aí eu te aconselho primeiramente A tu liberar os ataques dela Quando tu tiver com a fruta Dor No teu personagem Ele te ajuda bastante A se locomover aí pelo mapa E isso ajuda muito A tu poder farmar mais rápido Correr atrás aí de algum NPC De algum boss Outra fruta da hora Que pode te ajudar também no suporte Muito top Tanto pra PVP Como pra farmar também é a fruta Mesmo se tu tiver com a tua estatística Aqui ó Em espada E não tiver nada em fruta Tu pode usar essa fruta aqui ainda Tanto no primeiro mundo Como no segundo Até mesmo no terceiro No PVP também Tu pode usar tanto com estatística em fruta Como também com a estatística em espada Que ela vai te dar o suporte Que você precisa É uma fruta muito da hora Temos outra fruta da hora também Que ela pode ser versátil aí Com a tua estatística É a fruta pata Uma fruta da hora pra PVP E aí tu pode mesclar ela Se tu quiser usar ela como fruta Pode deixar a tua estatística No máximo em fruta Ou se tu quiser usar ela como suporte Tu pode colocar a tua estatística em espada Beleza? E na questão das armas Também tu pode usar Armas tanto como suporte Como também como dano principal Se tu colocar a tua estatística Aqui ó No máximo na arma Tu pode usar várias delas aqui Pra poder tanto fechar a combo Como também ser o principal Tanto a Soul Guitar Tu pode deixar ela Com a estatística aqui em arma E usar ela como O ataque principal Do teu personagem Também tem outra muito da hora aqui Que é o ácido rifle Muita gente usa ela como suporte Outros usam Como o item principal aí Do teu personagem Pra poder tirar o dano E tira muito dano O ácido rifle Quando você usa A tua estatística aqui ó Em arma E aí temos aqui a cabucha Porque essa cabucha aqui Ela não é Podemos dizer assim né Tu não poderia usar ela Com a estatística e arma Usando a cabucha Porque ela não é tão boa Pra você poder tirar dano Do personagem Ela seria apenas como suporte tá Então quando tu tiver usando A cabucha Eu não te aconselho a deixar Tu estatística aqui Com o máximo em arma Tu pode deixar zerado E usar a cabucha aí Como suporte também Que vai te ajudar bastante Existem frutas que tu pode usar aí Tanto espada e fruta Ao mesmo tempo Dividindo aí a estatística Por exemplo Colocando aqui 1200 em fruta 1200 em espada Mas isso vai acabar Atrapalhando um pouquinho Pra você no PVP Você precisa ser muito rápido E precisa acertar bastante Os dois ataques Da espada e da fruta Pra que ela possa te dar aí Um resultado melhor Eu não te aconselho A tu ser um personagem híbrido Né mano Usar aqui estatística Em espada e fruta É defesa e soco Você não consegue tirar O dano máximo E se tu errar um ataque Tu fica muito vulnerável Aí pros outros personagens Que tão atacando você Então eu te aconselho Bastante a tu treinar Usa bem aí As tuas estatísticas Vê qual fruta é melhor Pra você poder deixar Com a tua estatística no máximo Se a fruta não for boa Muda aí a tua estatística Pra espada Se a tua espada Que tu tem Tu acha que não é melhor Usa a arma aí Pra poder ser o item principal E com certeza Quando tu treinar Bastante aí Usando os itens que tu tem Os acessórios que tu tem E colocando aí A melhor estatística Pro teu personagem Com certeza tu vai conseguir aí Liberar o máximo de poder Com o teu personagem E teu NPC Ele pode te dar aqui no jogo Beleza? Se tiver alguma dúvida ainda Sobre a questão das estatísticas No jogo Quais são as melhores Que devem ser usadas Já manda embaixo aí Nos comentários Manda também Quais as estatísticas Que tu usa Se tu é fruta Se tu é espadachim Se tu é usuário de gan E também compartilha Com algum amigo teu Que tem dúvida aí Quais são as melhores Estatísticas Que ele pode usar aqui no jogo Sem mais Acredite nos seus sonhos Nunca desista E um abraço Do mendigo